Oi, oi Presente, Pria Music, Motocast Singa, Barbar, Star, Rajesh, Divana, Motocast Meu ser pai, ESP Brothers, me vai, me vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rô, tô, já môrê Dil ki dhe dekne, chelie, sás, rê Pach, pach, rô, tô, já môrê Dmber, oie, 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 oie Oie, 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 oie Bhori ther remara dil me thori Eu vou ficar com uma dor, meu corpo me amando. Eu vou ficar com uma dor, meu corpo me amando. O que é isso? Música 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 Música